e galera não vou ser o seguinte estamos de volta aí o que que foi homem que que foi que que deu tá com dor da garganta não tá me dando Bob Esponja você fez ali mas enfim trazendo pra pesada hoje o episódio 25 da Fazenda Montevideo Foch oi cá bota interessante que foi o os implementos eu chamei isso aqui de mega recolhedor porque o defep é um negócio totalmente diferente dos recolhedores normais que a gente já utilizou aqui no canal e ela é bem útil para grama cara daqui dá para nós fazer dá para nós fazer é utilizar do modo correto depois quer cortar a grama lá do jeito normal né é espalhado depois a gente só vir virar grama depois a gente junta faz o fardo de grama com ele eu não comentar para usar mini ceifadeira mas não vale a pena com ele né né quando não daí dá para usar até dava nós pegar aquela da crone deixa eu achar aqui ó aquela ceifadeira da crone aquela que vai cortando na 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 parte da frente apesar que nós temos mod é apesar que nós temos mod agora Zé eu só não sei se tá ativada a dc aquela dc acho que não tá não tá ativada mas nós temos aquela não tá assim tá assim tá assim aham tá assim aquela dc para cortar a grama lá tá ativada né não foi uma nova que nós recebeu um poucos dias atrás essa mesmo acho que nós nem chegou a ver ela né nós nem mexemos com ela ainda como que como que é o nome dela e ver alguma coisa no H é rei for e peck onde que tá isso homem meu Deus eu acho que meus óculos não devem tá bom que eu não tô achando ela tá lá em cima do lado da cuba o tapé aqui né lá em cima então eu morro de descesse cara esse aqui parece muito ser atorzinha da Alpine Spencer cara que tinha um farm no 19 cara é as mesmo homem e será Zé eu não olhei as máquinas da Alpine Spencer não é muito parecido da Alpine pesada caso for da Alpine alguém coloca a hashtag Alpine isso aqui me lembra muito da dc Alpine Spencer cara tinha que aquele mapa dos montes suíços lá que quando começou as fábricas que tem as já olha o easter egg do Farmer 22 no Farmer 19 eles deram easter egg de fábrica colocando fábrica de queijo dentro daquele mapa Zé eu tô vendo lá começou o easter egg ela começou a mostrar uma coisa que não era mostrar então é tinha a fábrica de chocolate de queijo no no mapa Alpine até eu acho que eu fiz sério no mapa Alpine tem vídeo mostrando ele eu não cheguei a jogar lá eu vou devolver eu vou devolver ver as ensinadeirinha as ensinadeiras eu ia comentar que eu e o Portuga trabalhamos naquele mapa lá Ah tá tá ligado eu lembro que era uma ADDC era era a última ADDC do Farmer 19 né isso última ADDC até eu vou levar o trator Zé que que eles vão aprontar de bom hoje porque os fardos já estão feitos utilizamos a nossa Mega infardadeira mudamos a plotagem da coletadeira nos episódios anteriores e hoje o que o que que nós tem hoje de bom além de nós né que são o bom aqui que mais que tem tem nós de novo mas que nós de novo mas eu entendi nós e ovo palhaço nós de novo então nós e o ovo também é que meu sol tava baixo eu pensei merda palhaço não tem fé meu sol tá bom vamos trazer os caminhão aqui cara hoje hoje vai carregar ração a gente já levar lá para para o galinheiro cara mas a hoje nós vamos usar os mercidão então os ategão velho é o meu eu tenho um cagão e meu até o meu cagão é eu vou na câmera de dentro homem que você o motorista de caminhão no mínimo na câmera de dentro para simular né né só faltou agora o DJ Wagner só aquela coisa que vai me tá aí eu lembrei agora de Wagner desculpa que tu faz e aí meu comparsa uma dúvida é difícil de usar o sistema desse estilo que será o cara eu acho que não é no mouse não né é para ser instrumento velho pera aí mano meu do meu mouse não funciona eu quero até curioso agora eu não acho que no mouse não é pé pera aí vamos ver aqui eu acho que é assim só não tá ah o meu a vez ele tá funcionando no banco a vez do coisa é que o meu também o ver o meu não o que que tá subindo e descendo no meu é o meu banco o meu o meu não não tem nada dano você unnatural ele você tem um monte de cano pra retirar 1 tem 5 1 no 2 será que ele aumenta o tamanho eu levantarei show Eu tava com o oixo abaixado, o mesmo animal tava vazio. O que que muda, né? Não, esse aqui é pra descarregar, cara. E o que que acontece, ó? Na vida real, não fora do jogo aqui, né? A gente enche, então, esse silo aqui de ração. Aí tem, tipo, uma rosca sem fim que eu posso poder descarregar. Aí esse cano vai em cima do silo lá no aviário. Aí essa rosca sem fim ali, né? Daí você usa bastante ela, mas ela não tem fim. Ela vai tocar ali, vai puxar a ração e vai jogar dentro do silo, entendeu? Tu viu que interessante, pesado? Ó, faz o seguinte, pesado. Se você conhece algum amigo aí que é motorista de caminhão araçoeiro, marca ele nos comentários, fala pra ele me ver aí se nós tá fazendo certo. Nós precisamos de algum profissional, ó, não igual eu que bateu no poste, né? Nós precisamos de um profissional que vai falar, ó, tá certo. É assim mesmo. E se não for, você agradecemos quem corrigiu em nós aí, faixa. É isso aí, né, cara? Os raçoeiros, ó. Os caminhões raçoeiros, tem bastante ali na metalúrgica lá, que eles têm uma frota do caminhão araçoeiro, mas o que que estraga a suspensão dos caminhões, o homem, por causa do peso? Isso só deixa um praticamento também, né? Uhum. E o motorista, é, cumpre o horário, né, Pinha? Aí, ó. Aham. Slap. Eu queria arrumar um serviço de raçoeiro, cara. Pega uma experiência boa. Aham, só que aqui é difícil, cara. Acho que eu vou ter que ir pra outro estado pra poder... Ah, pra cá eles quase precisam de motorista, homem. Pois é. Vai ter que vir por Rio Grande? Rio Grande, Santa Catarina, eu acho que eu vou ter que... Se eu quiser trabalhar mesmo com caminhão, eu vou ter que ir pra esses lados. Porque na minha região, eu tiro um ano e dois meses quase já e nada de serviço. Ó, Piazada, pra quem não sabe na vida real, vai que não consegue agora num vídeo aí, Foz. Deve ter alguém assistindo aí, pô. Piazada, o Foz, ele fez... Qual que é a habilitação lá que tu tirou lá, Piazada? Explica pra Piazada aí o negócio aí. Eu fiz a carteira C, mas se eu tivesse dinheiro e estivesse trabalhando já, eu já podia fazer a carteira E. E os cursos, né? E os cursos. Eu tenho dado já pra fazer. Então, Piazada, quem aí, ó, tiver uma oportunidade na vida real, se você souber de alguém pra indicar o Foz, ele tá há tempo já procurando aí, Piazada. Na vida real. Agora, falando bem sério, não estamos bobeando, né, Foz? Falando sério mesmo. Aham. Então, quem tiver, pode entrar em contato com ele através dos comentários dos vídeos no canal dele lá, Piazada. Chega lá no canal Foz Gamers, se você souber de alguém aí. E... Espero que... Não, ele não vai dormir igual no jogo, tá? Não se preocupe. Diferente dos esquemas, né, Foz? Diferente de errar outra coisa. É, trabalha o jogo aqui porque a gente trabalha e, né, a gente tá trabalhando aí e depois chega a noite... Na lida. E a gente cuida, eu cuido da minha criancinha, daí depois a gente, né... A cada questão que nós explicamos ontem, né, Piazada, mesma coisa. Aham. Tudo cheio do... E tá dando certo. Como é que tu fez a primeira tampa? Tem que apertar, Zé. Só que eu recomendo você vir da primeira tampa pra trás, ó. Vem aqui e enche essa aqui primeiro. Baixar o eixo primeiro, né? Aham. Eu acho que não vai... Tem que encher um por um? Aham. Eu acho que não vai ter pra nós dois aqui, cara. Mas sério que tem que encher um por um? Aham, tem que encher um por um. Capaz. Pra tu ver como é que eu conheço um caminhão araçoeiro. Ah, verdade. Ele é dividido. Tem compartimento, né? É, eu esqueci que ele tinha compartimento. Ó, eu não vou encher. Eu enchi os dois primeiros e os dois últimos. Eu vou deixar pra você encher, porque senão você não vai ter nada pra você encher, mano. Esse... Essa... Esse silo aqui tem uma coisa que o submarino não tinha compartimento pra pessoa. Tô zoando. Não, tô zoando. Nossa, mano. Vai ter que cortar o... Ó, na moral, os caras... Não, falar real. Os caras cobram um milhão pra levar os caras dentro. Não. E depois usa o controle de... De videogame, cara. Não, falando na moralzinha mesmo, velho. É trigo. Namorão. Namorão. Um pedro bilão. É trigo ou era o milhão que tá levando? É trigo. Não, de fé mesmo, Pia. Não tô zoando, não. Pensa bem, ó. Como é que faz? Tem que ir pra frente e daré? Abre, aperta Z de volta. Só peraí que eu tô estacionando melhor, Pia. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Abre, aperta Z de volta, daí vai abrir outro compartimento, daí você carreca o outro próximo. Assim? Aham. É que eu fui um pouquinho pra trás, Pia, por causa do... De encher ali, né? Agora vai pra frente. Aí, volta e deré. Aham. Só que na vida real dá pra nós mexer no cano lá, né? É, na vida real você vai mudar. Hã? Na vida real ele enche por aí, e daí pra descarregada eu coloco o cano, velho. Ah, mas tipo, não dá pra encher mexendo no cano pra não precisar ficar andando ré na vida real? É assim, eu acho, né? Ou não? Ou não dá pra mexer no cano? Eu acho que não, cara. Eu não sei como é que é os compartimentos na vida real. Eu também, eu nunca cuidei. Se alguém souber, é pesado. Faz a boa pra nós, hein? Hoje é a frota dos araçoeiros aí, ó. Vai encher aí? Alucinados. Acho que vai. Alucinados da aração hoje, pesado. Ó. Não sei se vai encher. 90. Encheu, encheu, encheu. Ah, que morena. Vamos embora, deu certo. Pai, reação. Deixa eu tentar ver se eu consigo encher o meu aqui. Vai lá. Ah, teu não deu? Não. Eu enchi só quatro compartimentos. Ah, tu não me falou? Eu tenho mais dois. É que eu queria deixar pra tu encher, ver se ia dar. Ah, que dó. Meu, acho que tá quase vazio lá. Vai lá, vai lá pra frente pra poder mandar um abraço, senão não vai dar boa. Ó o peso. Ó o peso, pesado. A geração. É pesadinho. O jogo tá com a física bem bacana agora, com esse negócio do peso. A massa, né? Tá bem mais realista agora. Tá mesmo? Olha lá, alucinados. Olha, homem. Que bagulhado. Não deu quase nada. Ó. É os guri da geração. Vamos acelerar. Aí tu vai na frente que eu vou atrás. Caraca, eu tô com 30, 31 e você tá com quase 24, 25? Isso. O meu é mais forte que o teu. Sim, dá pra perceber só no aranque. Que o teu já despacha mais, ó. Aham. Tu abaixou os eixos? Eu abaixei. Aham. Só que é pra deixar a bazuca tá no leve junto, teu. Eu ia falar, o teu tá tão forte que a bazuca tá indo junto, né? Capaz, né? Isso daqui nós vamos levar lá pra aquela parte da... Nós tava com os bichos lá? Lá nas galinhas. As galinhas? Na aviária lá. Daí a gente vai ter que comprar a área com a aviária. Mano, teu despacha mais que o meu, Zé. Meu tá... O teu número aqui, 24, negócio de 25, 30. Meu tá 17, tá 18, 16, 15, 14. Quantos mil litros você tem? 27. Ah, você tem 7 mil litros a mais que eu. Eu tenho 20 e 436. Ah. Ah, tá diferente. Tá explicado então também o porquê do despachar a mais. Que o... Que o físico aqui desse farm funciona melhor, né? Aham. Vai parar meu caminhão, Pé? Deixa eu ver aqui, né? Que eu tenho que entrar, Pé. Não era pra levar por cima? Tu não foi erado? Não, tá certo. De fé? Aham. É, por cima daria e por aqui também dá. Dá pra levar por cima e por baixo? Que louco, sai daí. Não. Sai daí. Não, de fé. Tipo, dá pra levar nos dois? As conversas do cara. Dá pra levar por cima e por baixo. Não, mas dá pra levar nos dois ou não? Ou é só por um lugar? Sai daí nos dois. Nenhuma lugar dá pra levar. Paiasso, levando tudo por trás. Lá ele. Não dá pra levar em nenhum dos lugares. Agora, Pé, vamos bater horário. Vamos pegar os caminhões aqui, ó. Clep. Embala. Isso aí. Tem um mata-buro aqui. Eita, quase matou o buro em cima. No caso, era eu. Virar o caminhão uma hora dessa. Não brinca? Espera, será que nós estamos no lugar certo, Pé? Aham. Uma faixa comendo faixa. Segue o líder. Bora, Optimus Prime. Vai lá com o bom bom. Bora, Bill. Eu sou o Optimus Prime. Eu sou o Bill. E eu sou o Bora-Bio. Ah, não. Ô, louco, Paiasso. O que você tá fazendo aqui a brilhada aí? Vi aí, ó. Queria tombar ou tu fez a curva errada? Não, não. Eu fiz a curva errada. E eu te segui. Parecia o mod following agora. Paiasso. Tu trouxe pra sair? Aham. Parece o teu hostboga quando... Tá trabalhando. Meu Deus, perdi a direção. Foch, cara. Nós é os alucinados da eração, homem. Meu Deus, os alucinados da eração. Aqui, ó. Aqui, acho que é a Aio, hein. Acho que é a Aio. Tem que trazer um vampiro ali, né? Já descobri. Andei de duas, Rota. Não, duas não. Pera. Um, dois, três, quatro. Seis, Rota. Eu fiquei pensando, né? O caminhão trocado, o cara andando duas. É costume, por causa que tem aqueles caras que fazem as manobras, assim, que vai assim. E na frente, assim, sabe? Paiasso. Eu acabei com a fumina. Eu só tava te testando. Tu caiu, tu acertou, tá? Olha que longe que ia ir pra nós levar a ração. Tô vendo? Nossa, viagem boa, né? Aham. Peraí, quem gosta de viagem de caminhão, coloca aí a hashtag viagem aí. Ó, viagem é com o G ou com o Jota. Agora eu buguei. É com o G, né? Viagem. Acho que é... Eu viajei agora? Acho que é com o Jota, cara. Não lembro. Comentem com qual corretor de vocês era o Maíta, Pesá. Esse que eles brigam, vão pro Chato GPT daí pra descobrir. Pra escrever. Nossa, eu fazendo o título de Thumb antes, né? Do Campina pedindo se escrevia da ou de Campina pro Chato GPT, tá ligado? O Chato GPT falou, dá. Eu falei, beleza, então vamos dar, né? Eu coloquei lá dentro de Campina das Missões. Oxi, caralho. Ô, Paiasso, Campina das Missões. A palavra dá. Oxi, você tá se entregando. O Chato GPT falou pra tu dar e daí tu foi lá e deu. Não, colocar a palavra dá, Paiasso. Tipo, dá as missões, entendeu? Ó, eu me espressei mal nessa, né, velho? Meu Deus. Tá, tu entendeu? Não, não é na malícia, não. Infelizmente, não. Não, mas não foi por malícia. Tipo, de fé mesmo. O Chato GPT falou, ó. O Chato GPT me conhece? Foda. Vou pedir depois pra ele. Oi, tu me conhece? Daí ele vai falar não. Daí eu vou ficar... Eu acho que ele deve conhecer. Sei lá também, se não conhecer. É ele que vai tá perdendo. Se o teu vai subir aí... Vai conseguir subir aí? O meu subiu a 7, 8 por hora. O meu tá do 7. O meu sedex aqui tá igual sedex. Chegou. Chegou. Vamos lavar o caminhão agora. Ah, tem as entradinhas lá. Ah, nós tá levando nos aviários. Que louco, nós não vamos levar a lugar nenhum. O meu... O meu... O meu... O meu... Tá levando na viagem. Sai daí. Nem me toquei. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Olha, o portão tem que abrir? Ele abre sozinho. Como é que abre a porta aqui? A porta do quê? Aí... Do portão. Tá aberto já? É só eu pegar o botão do mouse? Pra mim não tá aberto. Pra mim tá. Pra mim tá fechado? Oxe. Oxe, atravessei o bagulho. Fiz o que pra quê? Beleza. Ué. Tu conseguiu abrir teu cano? Consegui, consegui. Mas agora eu não consigo... Tá deixando mais alto. Por que? Tu quer botar lá em cima do sino? A verdade é o certo ainda. Mas se não der, mete embaixo mesmo. É. Ah, aqui tem uns lugarzinhos pra descarregar. É. Mas agora eu fui torto. Fia da mãe. Quase entrei no aviário. Pra fazer a entrega. O importante é que ela chegou. Já pensou se fosse uma carga viva? Uma carga de... Uma carga de... De... Tiro de galinha pra não fazer besteira? Aham. E é bem lenta ou descarga, pia? Vamos morar aí, cara. Vai? Vai, vai, vai. Enquanto isso eu vou comprar aqui esse edifício. Pera aí. Vamos comprar as galinhas. Como assim comprar edifício? Eu não comprei ele ainda. Ah, tu não comprou? Não. Não, mentira. Tá comprado, tá comprado já. Já não? É difícil das galinhas. Eu achei... Eu achei... Nossa, eu nem troquei meu nome, cara. Nem tinha visto. É difícil das galinhas. Nem me toquei. Deixa eu botar aqui. Pera aí. Trocar meu nome até que eu ia descarregando. É difícil das galinhas. Foi foda. Oxe, por que que apareceu que ainda tá cheio, mas já descarregou? Tem que trocar o... O bagulho? Provavelmente. Ah. Eu tenho que apertar O pra ele ir descarregando cada um. Que massa, né? Por isso que marcava aquelas divisórias, é. Aham. Lembra que tinha retirar cano 1, 2, 3, 4, 5 até 6? Isso aí é o compartimento, né? É o compartimento. Se tu apertar O, ele troca, entendeu? Ah, que massa. Ele vai descarregando. Só que a descarga dele é bem lenta, né? Ah, por isso que tá retirando cano 4, 5, 6 lá. Aham. Agora que massa aqui. Será que ele demora pra... Será que ele demora pra... Pelo jeito? Pelo jeito é demorado. Eu vou... Eu vou... Vamos pras galinhas já, cara. Vamos comprar as galinhas aqui. Aham. Onde é que compra as galinhas aqui, será? Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Tá, ô. Vê lá. Ele tá descarregando mais um. Aham. Tá louco, homem. Eu tô tentando desvaziar. Zé, como esse aqui vai ser um processo que vai ser demorado, o que que tu acha, não é fechar o episódio enquanto descarga, homem? Porque eu acho que ali vai tempo tendo a descarga tudo, homem. Vou fechar o episódiozinho, então. Também eu vou ter que fazer um negocinho ali. Aí nós, no próximo vídeo, no começo, nós já podemos vir comprar as primas aqui, né? As primas. O que que tu acha? As... As mu. Podemos, cara. Vamos sim. Vamos, então. Aí, então. Hoje nós estamos descarregando os raçoeiros, aí, pesado. Viagem em zona top. Espero que tenham curtido. Lembrando, vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal pra não perder nada. Quem assistiu o vídeo até o final, coloca aí hashtag caminhão. Não, hashtag gração, cara. Mas é legal, né? Aham. Hashtag gração. Hashtag gração. Pesado até o próximo vídeo. Obrigadão a todos que assistiram. Valeu. Tchau, tchau. Falou. E fui. Falou, festeão. Valeu. Falou.